Olá Mariana, vamos a mais um giro de notícias. Acontece ao longo dessa semana o Eje em Foco. Do dia 26 a 30 de setembro, três escolas da região realizarão a divulgação dos trabalhos desenvolvidos. Você, aluno, participe. Amanhã, às 13 horas no Jardim, lançaremos o programa Mariana Conectada, que visa oferecer internet gratuita para a população através da rede Wi-Fi disponibilizada na praça. Contamos com a sua presença. Atenção! Ainda estão abertas as inscrições para o primeiro seminário sobre acolhimento em família acolhedora da região dos Inconfidentes. Se inscreva através do link aqui na descrição e participe. Para mais informações, acesse mariana.mg.gov.br. Ficamos por aqui com mais um giro de notícias. Até amanhã! Minha Conectada Minha Conectada Obrigado.